Eu acho que já fechou até o ciclo. Eu acho que agora, esse nosso trabalho junto à Anatel, é exatamente para iniciar um novo ciclo, que seria, muito bem, nós terminamos com o ciclo de um grande crescimento, porque o Brasil realmente aumentou muito, e não só o Brasil, mas toda a América Latina aumentou muito a infraestrutura do que tinha 20 anos atrás, até porque comunicações hoje é base para qualquer desenvolvimento econômico, então é interessante para o próprio ente privado também entrar com telecomunicações, ou TICs, vamos mudar um pouco a tecnologia de informação e comunicação, e a partir do momento que esse ciclo se fecha, com a existência de novas tecnologias, mais acesso em vídeo, mais comunicação de dados, você precisa refletir um modelo para pensar nos próximos 20 anos, é exatamente isso que a agência está fazendo. E como que, na visão da UIT, tem que ser esses próximos 20 anos, seja para o Brasil ou para as Américas em geral? Olha, eu acredito que essa definição de dividir os países de novo, existem condições geopolíticas bem diferentes, então vamos falar para os países que têm a mesma cultura, a mesma estrutura, que são os países da América Latina, se nós fôssemos falar do Caribe, por exemplo, é uma outra coisa, se nós fôssemos falar dos Estados Unidos e Canadá, é outra coisa também, então vamos falar da América Latina, que é a área dessas três divisões geopolíticas das Américas que nós vamos focar. Eu acho que esse trabalho, pelo menos nos próximos, na próxima década, de deixar a competição regular mercados, até porque você vê que a qualidade, ela tem que ser tratada, mas a competição gera a busca pela qualidade, porque eu trato muito a qualidade, porque para mim é muito importante a qualidade de serviço também. A qualidade de serviço, a partir do momento que você oferece o serviço em uma área, tem que ser a prioridade. Então, a qualidade de serviço, a entrega, a real entrega do que você contrata, então tudo isso é mais ou menos a linha do que a gente entende que é o correto. Você estimular a competição e agir com parcerias público-privadas em áreas que não têm interesse econômico para que o privado vá sozinho ou estimule a competição. Isso realmente o Estado, não sozinho, porque o Estado não vai conseguir só levar a comunicação ou ser uma empresa de telecomunicações sozinho, mas ele pode ter diretivas para que isso aconteça. Isso é a função do Estado. O Estado tem a função de dar as diretivas e criar as condições para. Agora, na questão da competição, olhando para a América Latina, não há um predomínio nesta região, na verdade, um duopólio? Nós temos um grupo espanhol e um grupo mexicano que basicamente são as forças de infraestrutura de redes nessa região? Como é que isso bastou, deu certo? E mais, é viável ter uma competição diferente dessa? Porque o Brasil parece que está indo para esse mesmo sentido, tendo menos empresas? Eu não acho que seja um duopólio. Eu acho que é um oligopólio, porque o número de empresas não é a definição de competição perfeita. Competição perfeita, para que vocês saibam, é um determinado mercado, quando eu entro ou eu saio, eu não modifico a questão da oferta de serviço. É mais ou menos como um clássico mercado de cabeleireiro. Se você cria uma nova empresa, você não vai modificar o mercado. Muito bem. Não acredito que sejam só essas duas empresas que você disse. Tem a Tigo, a Tigo é uma empresa forte. Eu tenho a própria TIM no Brasil, que é uma empresa que também está oferecendo serviço. O que eu acho é que existe, como tudo em telecomunicações, a tendência de concentração. E não só... Eu acho que hoje em dia, até uma coisa interessante, nós estamos um pouco ultrapassados na definição que nós chamamos de teles. Eu acho que são grupos econômicos hoje em dia. Então, quer dizer, existem... Se você for pensar que um grupo econômico é forte só porque ele é uma tele, você vai estar começando a descartar enormes grupos que fazem aplicação de serviço. Então, não é isso. Então, mesmo nas aplicações, você tem a tendência da concentração. Eu tenho hoje grandes empresas de conteúdo que estão comprando outras empresas. Isso é uma situação normal. A tendência do mercado de infraestrutura é a concentração. O que deve ser feito? O Estado tem. E o Brasil, especificamente, e a América Latina, de uma forma geral, têm feito um excelente trabalho. Se você fizesse essa pergunta, talvez até você tenha feito já. Nos anos 2000, quando a agência colocou lá a banda C, D e E, que já tinha a banda A e a banda B, e foi colocada a C, D e E, ninguém acreditava que podia ter cinco competidores no Brasil. Ninguém. Para vocês... E, de alguma forma, eu tenho quatro grandes competidores com a possibilidade de entrada de algum outro. Então, durante mais de 20 anos. É lógico que isso demanda a existência de determinadas travas regulatórias que você não permita a concentração. E isso não é feito nesse país, é feito em vários países também. Então, cap de frequência, análise de atos de concentração de serviços. Então, eu acho que a questão da competição, ela sempre vai estar na agenda de todos os governos na área de TICs. Para sempre. O setor de infraestrutura, ele é um setor de concentração, mas, de alguma forma, também existem, de alguma forma, a capacidade do governo é possível ser feita para que exista competição. A UIT, nesse apoio a essa regulação e a esse olhar para frente, mudanças, reformas, dado o novo cenário, entra também na questão do uso da rede, ou seja, de pensar em questões de neutralidade, em questões de internet, em relacionamento entre a infraestrutura e as empresas de conteúdo, empresas de aplicações, que você mencionou agora há pouco, isso também tem que ser, está no radar dos países, ou isso é uma consequência mais indireta desse primeiro movimento? Olha, todos os países das Américas, eles, de alguma forma, eles pensam nas questões das empresas OTTs. Vamos simplificar o que você disse. As empresas que utilizam, as empresas que, de alguma forma, usam infraestrutura, e existem algumas empresas que já estão instalando infraestrutura também. Então, quer dizer, é um mercado muito dinâmico, é muito interessante o nosso setor de TICs. O setor de TICs, ele não é um setor que fica mais de dois ou três anos na mesma situação. Então, daqui dois, três anos, vamos fazer uma nova entrevista, vai estar tudo diferente. E isso é um desafio muito grande para as pessoas. Então, você precisa dar previsibilidade dentro de um setor que não existe previsibilidade. É muito interessante. Mas a questão das OTTs, ela, sim, sempre vai entrar. E eu acho um pouco, é um pouco simplificar muito você falar que os governos, pensando em OTTs, de alguma forma, vão pensar em um determinado tipo de regulação intrusiva. Eu não acredito nisso. Eu acho que a regulação e a tendência é sempre regular onde existe problema de mercado. Onde não existe, e essa é a tendência mundial, onde não existe problema de mercado, você pode, de alguma forma, simplificar. Onde existe problema de mercado, aí, sim, você precisa de uma determinada ação para que, como eu disse, estimule a competição. Então, a partir do momento que eu tenha, do ponto de vista das definições econômicas, qualquer empresa podendo utilizar determinada infraestrutura e podendo fazer o seu conteúdo, e, inclusive, não sendo bloqueada por outras OTTs, porque, se você for pensar, você vai começar a analisar também o mercado de conteúdo, você também tem concentração no mercado de conteúdo. Você também tem concentração em determinadas ações. Eu acho que, hoje, ainda não se pensa nisso, principalmente nos países em desenvolvimento, porque nós temos tantas, ainda, coisas para fazer, mas, nos países desenvolvidos, já existem as discussões, na comunidade europeia, existe grande discussão com relação a isso, porque a infraestrutura já está lá, a capacidade já está lá, e agora você começa a ver, eu sou fornecedor de conteúdo e eu não consigo oferecer meu conteúdo, porque eu não consigo usar a plataforma, alguma coisa assim. Então, essas discussões sempre vão existir. Então, eu acredito que a regulação deva ser feita onde existe problema de mercado, onde não existe, qualquer que seja o mercado, não deva ter a regulação tão intrusiva como, de alguma forma, existiu. Mas, essa é a tendência que está sendo utilizada por todos os países. Não existe uma uma tendência de retrocesso. Como assim dizer, o retrocesso seria, vamos voltar à década, antes da década de 90, onde existia a oferta de serviço pelo Estado. Até porque o Estado tem tanta coisa para fazer, ou tantos outros objetivos e demandas de curto prazo, que a situação é tentar organizar para que exista esse fornecimento de serviço pelo setor privado. Esse monitoramento que a UIT faz sobre o Estado, das comunicações, da conectividade, da preparação dos países, como é que a gente pode colocar o Brasil e países da América Latina diante de um mundo em que nós estamos falando muito de TICs, e as TICs podem competir em qualquer nação, em qualquer lugar. Nós temos chance, em colocação, em verdadeiramente participar de um mercado global de TICs? Com certeza. A América Latina, como eu disse, vou tirar Estados Unidos e Canadá, incluindo o México. A América Latina tem uma grande capacidade de fornecimento de conteúdo. Mesmo sendo uma região onde não existe um grande número de empresas fornecedoras de serviço, de infraestrutura, vamos dizer, equipamentos e serviços, a capacidade da nossa região de gerar conteúdo e gerar novas soluções é muito grande, muito grande, comparativamente a outras regiões. Então, eu realmente acho, isso é possível ver, que a América Latina tem evoluído muito na prestação de serviço. nós ainda temos, como eu disse, problemas de investimento. Precisa muito dinheiro para ter infraestrutura. E não é só em telecomunicações, todas as áreas. Então, se você for pensar, a área de energia é uma área muito demandante também. Você só pode ter telecomunicações hoje em dia, a partir do momento que você tem luz. Mas, eu acredito, sim, que a América tem um potencial enorme de formulação de novas ideias e novos conteúdos. Você vai estar falando em um evento global de TI, de TICS, e a proposta é que venham empresas de 80 países ou mais. Você acha que essas empresas chegam aqui, elas enxergam esse ambiente favorável? O que será que... O que será que poderiam fazer aqui quem está do lado de cá para atrair esse investimento que você mencionou mais de uma vez? é o que a gente ainda precisa para fazer caminhar várias coisas? Não, eu acho que as Américas é um grande mercado. É um grande mercado. Brasil, Argentina, Colômbia, México, mesmo Paraguai que está crescendo, Chile, que está com um crescimento enorme. Então, a América Latina e o Caribe também. O Caribe está sendo muito foco de empresas para fornecimento de infraestrutura e serviços. Cuba agora está sendo um mercado muito grande que existe uma grande quantidade de empresas com interesse. Então, a Américas é um grande mercado, a Américas é uma situação de uma certa estabilidade muito interessante com termos regulatórios. Existe uma grande tendência de organização e equilíbrio dos reguladores, então, isso dá uma certa previsibilidade para os investidores. eu acredito sim que a Américas ela está... Todo mundo passou por uma crise grave e a Américas essa crise chegou um pouco depois. Então, mas que vai sair e vai se tornar e até agora já está recuperando um pouco, porque os novos indicadores inclusive de todos os países têm crescimento muito amplo.